Bom dia, nós tivemos uma eleição presidencial aqui nos Estados Unidos há alguns dias atrás E você deve ter ouvido falar que Trump ganhou, Hillary perdeu E o número de pessoas, se eu não me engano, nas redes sociais chegou ao nível insuportável Tanto que até eu pensei em abandonar as redes sociais Mas eu confesso que eu também colaborei com essa insuportabilidade Mas do outro lado, porque o meu candidato ganhou Daí eu fiquei pensando, o que está acontecendo com o mundo? Porque tem um problema sério com o mundo, eu só não sei o que é Será que o problema do mundo não são os jovens que cresceram na época do politicamente correto Onde há palavras como gordo, viado, retardado ou errado? Ou será que o problema não é um problema e sim uma solução Porque os jovens estão ousando a expor seus pensamentos com mais assertividade? Ou será que nem existe um problema e sim uma mídia problemática Que finge que existe um problema para manipular as massas? Não sei, só sei que eu tenho saudade daquela época Onde eu gostava ou não do meu vizinho, não pelo candidato que ele votou E sim se ele me dava ou não no dia de manhã Era uma época mais fácil, onde eu e meus amigos zoávamos com a cara um do outro E no dia seguinte estava todo mundo junto Era um tempo onde nem tudo que eu falava era indireto Eu não sabia quem devia para quem e muito menos a religião de ninguém Era um tempo que precisava de muita coragem para falar o que pensava cara a cara E por isso muita gente pensava duas vezes antes de abrir a boca Sabe, às vezes eu paro e penso Ser como era antes ou será que é daqui para pior? Será que as pessoas vão ficar tão sensíveis que nós vamos perder a nossa habilidade de falar E não vamos mais poder falar o que pensamos? Será que nós chegamos a um ponto onde nós temos que policiar os nossos pensamentos 24 horas por dia só para não magoar o próximo? Eu tenho saudade daquela época onde o politicamente correto não era tão correto assim E mesmo assim nós sobrevivemos Porque naquela época nós tínhamos muito mais motivos para amar Do que para odiar o próximo Até mais